Música Salve galera, Douglas Bullet na área combates um vídeo aí para o canal de Last Day E a gente tá aqui tá hoje na nossa base pra gente tá recolhendo aí os itens da temporada tá galera Vamos ver eu consegui completar todo o top aí da árvore de natal tá galera Que felicidade mano, mano foi muito difícil galera Foi muita treta, comentem aí tá se vocês conseguiram aí completar o top 5 dessa temporada tá galera Eu não consegui pegar o passe todo tá galera Infelizmente aí a roupa eu não consegui por conta das missões diárias tá galera Perdi duas missões diárias aí e falei não vou fazer mais as missões diárias tá Então só completei até aqui tá bom A roupa ali provavelmente na próxima temporada ela vem aqui nessa daqui tá Que vai vir de novo então é deixar pra próxima tá Mas aqui a gente conseguiu aí completar tudo tá Vamos ver como é que é essa moto aqui, caixão de bola mano, vamos pegar tudo Acho que já foi para as caixas de mensagens né Pera aí, deixa eu fechar aqui Beleza, já tá tudo aqui na caixa de mensagens tá Nossa mano, placa de aço, tô precisando para poder upar essas paredes aqui Deixa eu até pegar isso aqui Eu tô com pouca placa de aço aqui na base mano, pouca mesmo, deixa eu pegar aqui a moto Para a gente já tá upando ela Deixa eu colocar meus aços aqui Mano, tem pouco aço tá Deixa eu ver quantas paredes faltam para eu estar upando Uma, duas, três, quatro, cinco, seis paredes mano Sete paredes para eu estar fechando meu cofre aqui tá Então vamos pegar aqui, opa Não é isso aqui não, larga, larga Ô caramba, você consegue pegar e não consegue largar Ué, vamos, deixa aí Tá, beleza, deixa eu colocar aqui agora É, usar tá Nova receita da motocicleta Vamos lá ver quantas tintas precisam tá galera Não sei quantas tintas precisam Minha base foi invadida hoje, provavelmente quando eu sair vai aparecer uma base de vingança tá Então também daqui a pouco já vamos preparar Ô, o que eu tô fazendo na traseira da moto Vamos ver aqui Beleza, carrinho de sorvete Mano, eu tô falando um pouquinho baixo que eu acho que é seis Não é nem seis horas da manhã agora Cinco e meia da manhã tá galera, acordo cedo velho Então são essas as tintas né Azul, vermelho e branca Deixa eu ir lá pegar Tá, acho de bola Aí também a gente vai lá na árvore de natal tá Pra ver, eu acho que eu vou recolher os itens lá tá Provavelmente vai ser apagado, mas Vou trazer né Peraí, cinco Tá, cinco Minhas tintas brancas mano, mó treta de conseguir essa chuta branca Até com o bug do disquete velho Hoje mesmo só vou conseguir fazer o bug do disquete só de tarde tá Que meu celular tá no conserto Deixa eu ver, carrinho de sorvete Beleza Pintado É, só que ele tá sujo pra dedão né Aí não dá né Vamos lá catar uma água A gente tá limpando esse indivíduo aqui mano Que tá, tá festa só Acho que eu já tenho, deixa eu pegar daqui Beleza Cheio de bola Vamos agora limpar esse veículo aqui Porque do jeito que ele tá não dá Olha Nossa Vamos lá, vamos lá dar uma voltinha Que gay mano Olha que dólar mano Ah moleque, muito louco Dá uma voltinha ali ó É, 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 é Salve Olha lá, ele dando um salve pra mim Eu passo por cima de tudo aí tá Deixa eu ver se dá pra descer aqui Deixa eu dar uma olhada no bagageiro É, não muda nada tá Então vamos lá na árvore de natal Pra gente ver se mudou alguma coisa É, mudar não mudou né Deixa eu lá retirar as coisas E é isso mesmo tá galera Acabou de aparecer outra, é Eita pega Deixa eu ver se é ferro velho Hum, é o ferro velho hein mano Nossa Cinco minutos É, vamos Aí depois eu vou lá no ferro velho e tal Não tô com arma aqui pra isso Tá Vamos aqui No, no No caminhãozinho da Coca-Cola Mano, já tem outra base ali pra gente fazer dia de vingança hein mano Eu tenho com dois vídeos aí no É, prontos tá Duas invasões De vingança Eu não postei ainda Era pra ter postado no final de semana Tá galera Só que eu acabei saindo Beleza Show de bola Chegamos aqui É, eu acho que aqui não vai mudar nada não É que eu não deixei item nenhum Tá É Só essas coisas aqui que eu vou deixar Eu não quero essas coisas aqui Não é Nem de lembrança Aqui Eu reciclei as cabeças do Papai Noel também Olha a árvore como é que ficou Tá galera Tudo Nível 40 Fui treta Fui treta tá Deixa eu até tirar uma fotinha aqui Beleza Deixa eu Show de bola Aqui isso mesmo tá Vamos salvar aqui Beleza Tá galera Agora eu vou retirar esses itens aqui Vamos ver Eu acredito que vai sumir Tá galera Esses itens aqui Mas Eu vou retirar Pra guardar de recordação Caso Não Eles não removam Tá Tá beleza Nossa pontuação já era aqui Ficou gravada ali 47.300 Vou voltar lá na base Lá tá galera Eu vou Vou lá no ferro velho Vamos lá no ferro velho E chegamos aqui no ferro velho Tá galera Vamos vender sorvete aqui no ferro velho Vender sorvete Mano Nossa Essa missão aqui é horrível galera Meu Mano Vou até colocar uma Uma K Que é um M16 Porque esse maluquinho aqui velho Nossa mano Ele vai bem em cima dos zumbis velho Vamos já eliminar eles logo Mano Não vou Não vou ter dó não Entrar na frente aqui mano Caramba Eu vou gastar uma arma danada aqui Tá galera Olha já vem mais Até que agora vem o bichão mesmo Nossa 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 Que tenso Eta Vai ficar batendo ele aí Fica batendo ele aí Tomei um porradão Nossa Nossa Porrada dele Ele doeu hein mano Caramba velho Ele vai atrair um monte de zumbi Meu Deus do céu Tá Já eliminado Minha arma também já tá acabando mano Tá Pega mano Só acho que eles tão vindo em cima de mim Tá Ainda bem que eu vim com a roupa da SWAT mano Deixa eu já Mano Não vai pra muito longe não Cadê ele Ai caramba Não morre não Não morre não Tá Tá Mano Esse carinha ele vai O carma que ele tá Meu Oxi Tá doidão O cara tá com Com o remo velho E vai pra cima dos caras mano Tá Eu acho que acabou Ah Beleza Tá galera Beleza Nossa mano Ainda bem que Eu gosto de vim com arma pesada Quando é assim mano Hum Nada de legal Meu Deus Meu pai amado hein galera Vamos pegar essas coisas aqui Olha mano Que isso velho Não Não é possível Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui Mano do céu Que isso Que horrível Que horrível Tá Agora vai vir esses Esses arretado Caramba Pior que tem Ah Ele vai tá Como eu ir pra lá Mano Vou acabar traindo aquele frenético ali Não Frenético não Ô caramba Deixa eu eliminar logo ele Eles me prenderam aqui Tá Beleza É Parece que não vai vir um itens muito bons aqui não Tá galera Vou pegar essas coisas aqui Vamos revistar esses Esses carros aqui É parece que esse ferro velho Veio meio fuleiro hein Pelas armas que gasta Eu não vou nem pegar essas coisas aqui Eu não vou nem pegar essas coisas aqui Ah vou pegar essa botinha aqui Mas eu tô com tanta roupa mano Que Acaba sendo desnecessário levar essas coisas tá Minha base não tá tendo mais espaço Tô tendo que upar Ah tem medo Deixa eu ver se tá melhor que essa Tem uma coisa Leva aí Pegou a coisa e exclui Eu não tô ficando mais com essas roupas usadas tá Depois do bug do disquete aí velho Tô enjoado Beleza Já come aqui Vai vir zumbi arretado tá Tomara que venha só eles Não venha nenhum É vai vir sim E você vai ser na bala um pouquinho mais especial tá Opa ele vai me acertar aqui Tá beleza Aqui a gente já pegou os itens Vai vir um motor Aqui tem mais um carro Vamos ver o que tem nele aqui É o último né Vou colocar minha habilidade aqui pra encher Nada de interessante tá galera Esse ferro velho aqui mano Tá atirando viu Tá atirando Bem pelo menos agora Opa Não veio lá o gigantão tá Bem então é isso Nossa mano Não dos itens que vem mano Meu pai amado Tá vamos levar um motor Pelo menos tem um motor aqui nessa jossa né Tá vamos levar esse motor aqui Eu tô cheio de motor na base Mas é sempre bom levar mais um tá galera Meu Deus do céu Comentem aí tá galera Se vocês estão fazendo ferro velho aí Ele tá vindo bom Geralmente aí as vezes quando eu vendo ferro velho ele vem bom tá Pelo menos vem um item aí do ATV Por aí dessa vez aqui mano Nossa viu muito xoxo Muito xoxo O gasto de arma é excessivo Tá As vezes é bom tá galera Nossa eu sempre dou sorte Hoje eu não dei sorte não Olha como é que ficou Então é isso tá galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tá Comentem aí Se vocês já pegaram a moto O que que tá acontecendo aqui no ferro velho Se vocês estão dando sorte E eu vou trazer o vídeo lá na base de vingança Tá Eu vou me preparar E já tô indo pra lá Beleza Então eu espero você aí no próximo vídeo Falou